Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. América Minas Gerais x Atlético Minas Gerais Mancini e Koudet duelam pelo fim do jejum, e pela retomada dos títulos. A final do Campeonato Mineiro deste sábado entre América Minas Gerais e Atlético Minas Gerais coloca dois técnicos em busca da retomada do título. Wagner Mancini e Eduardo Koudet vivem um atraso na carreira. Independente do resultado, o estadual tem um técnico campeão inédito. Mancini está em seu segundo mandato no América. Ele veio em 2021 após a derrota do time mineiro para o Atlético Minas Gerais. Ele não conseguiu chegar a uma final com o América nas duas rodadas. Já comandou o Internacional, que comandou o brasileiro por algumas voltas. O técnico deixou o comando do time gaúcho por não ter os reforços necessários da diretoria Eduardo Koudet, é novo no Campeonato Mineiro, e o técnico campeão do torneio certamente será inédito. O técnico de Coelho, não conquista um título desde 2017, quando conquistou o Campeonato Catarinense pela Chapecoense. No ano passado deixou o Grêmio em pleno gaúcho. O tricolor sagrou-se campeão sob o comando de Roger Machado. Koudet conquistou apenas dois títulos na carreira de treinador. Ambos em 2019 com o Racing, pelo qual teve seu melhor tempo.